Salve, salve minha tropa, aqui quem fala é o seu mano Charlin, o vídeo de hoje vai ser sobre o AK Arrasta e o CJ que é o seguinte rapazinha, eles esclareceram de uma vez por todas essa treta aí e selaram a paz no estádio pra quem não tá ligado, tem vários vídeos aqui no canal explicando né rapazinha, todo o contexto e tal as discussões que eles tiveram nos stories, só entrar no canal e ver e eu vou botar aqui pra vocês mano eles selando a paz nos estádios né, então será que vai sair, e se eu falasse que cito três mas será que isso não é na marketing, eu acho que não é na marketing, tá ligado, acho que não é na marketing, o bagulho ficou serinho, tá ligado deu pra acreditar pelo menos né, mas enfim, vamos colocar tudo aqui pra vocês, mas já vai deixando o like e se inscrever no canal tamo no rumo dos dois milhões de inscritos, eu conto com o apoio de vocês, valeu, só pega a visão aí rapazinha Boa família, passando pra dar um parecer sobre o nosso desentendimento que teve eu e o AK Arrasta como ele já se pronunciou aí, primeiro eu queria pedir perdão pros fãs, depois eu queria pedir perdão pra ele de alguma forma nós tivemos muitos desentendimentos, a gente teve uma amizade de muitos anos e assim como toda amizade, como todo relacionamento no geral, existem pontos negativos e positivos nós não soubemos lidar com os negativos, depois que aconteceu tudo, eu chamei ele, a gente conversou eu trouxe meus pontos, eu trouxe também as minhas mágoas, ele trouxe as mágoas dele e a gente chegou num consenso que a diferença é que eu consegui perdoar mais fácil e dentro do coração dele ele guardou algumas mágoas e isso é normal, isso é entendível tá ligado, nós somos seres humanos e enfim, o que fica é a paz, nós selamos a paz, a amizade eu amo ele, tá ligado, do fundo do meu coração e ele sabe disso, eu fui um bom amigo, um amigo leal como ele falou, ele também sempre foi um bom amigo, sempre foi leal, eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez por mim, eu não estaria vencendo, eu não estaria conquistando as coisas que eu tô conquistando se não fosse por ele, se não fosse por ele ter dado a mão pra mim e me levantado, tá ligado, eu sou muito grato, eu sou homem pra reconhecer o quanto o Acarraça fez por mim aqui minha gratidão por você, irmão, ter feito tantas coisas por mim eu realmente sou grato, tá ligado, e eu quero demonstrar minha gratidão de várias formas se eu puder, mais do que eu já tentei e é isso, muito obrigado, me perdoa se eu te fiz algo que você não gostou nessa nossa caminhada como eu disse, a gente se trombou numa parte muito ruim da vida e isso fez com que a gente se magoasse de alguma forma então, me perdoa, irmão, me perdoa a rapaziada que é fã da gente que não queria ver isso acontecendo e teve que chegar nesse ponto pra gente se resolver então é isso, que Deus abençoe, então vamos que vamos e tá selado a paz, graças a Deus, vamos que vamos E aí galera, é o seguinte, eu e o CJ fomos amigos muito próximos durante muitos anos e nesse período de tempo rolaram várias situações e atitudes que me chatearam muito e vice-versa com o tempo nós fomos se estranhando várias vezes, se afastamos várias vezes até que chegou um ponto em que eu decidi cortar a nossa amizade que na minha concepção já não fazia mais bem ter zero contato, zero proximidade e até ir firmeza aí acabou reverberando essa parte pessoal pra internet eu vim aqui publicamente reconhecer que eu extrapolei na forma que eu reagi independente da mágoa que eu tenha direcionada pro mano independente de qualquer coisa, tem a forma certa de reagir e eu vim aqui reconhecer que eu reagi errado acabei ofendendo pessoas que eu não gostaria, no caso a mãe dele então eu vim aqui também publicamente pedir desculpa pra mãe dele eu e ele conversamos no particular eu falei meus pontos, das coisas que me chateei muito com ele ele falou os pontos dele também, ele pediu desculpa pra mim eu pedi desculpa pra ele a gente decidiu botar uma pedra nisso então a partir do momento de agora o que aconteceu lá atrás ficou pra trás e eu considerei essa a forma mais madura de finalizar isso desejo tudo de bom pra ele tanto na parte profissional quanto na parte pessoal que ele conquiste tudo que ele almeja e tudo que ele merece e desejo também uma boa vida e é isso, forte abraço e aí rapazinha, o que vocês acharam? ser o As Pazes era o que precisava, né mano? o movimento é muito maior do que qualquer tretinha e os caras de fato tem uma amizade o bagulho tem que manter, tá ligado? e esse que é o papo, valeu? grande abraço, seu mano Charlin e é nóis